Música Olá, Brasil mobilizado para enfrentar um velho conhecido, o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e agora da febre chikungunya e do vírus zika. E essa não é uma preocupação só nossa. A rápida disseminação do zika por 24 países da América e a ligação da doença aos casos de bebês com microcefalia fizeram a Organização Mundial da Saúde decretar estado de emergência internacional. Para tirar dúvidas a respeito desse assunto, recebemos aqui no estúdio o Giovannini Coelho, coordenador-geral do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Prazer, tudo meu. Bom, pra gente começar, a origem então está nesse mosquito, o Aedes aegypti. Como é que ele chegou aqui no Brasil? Eu queria que você fizesse um histórico pra gente. O Aedes aegypti, ele é originário da África e foi introduzido no Brasil no processo de tráfico negreiro. Esse mosquito, não só a introdução no Brasil, mas em todo o continente americano, é um mosquito que se adaptou de forma muito rápida aos ambientes urbanos, constituindo-se exatamente no grande problema que nós temos para o seu enfrentamento. Quer dizer, ele é o responsável pela transmissão, né? Chikungunya, dengue e o vírus Zika, né? Como é que é o sintoma dessas doenças? Enfim, é parecido? Como é que a gente pode identificar? São doenças virais que apresentam alguns sintomas inespecíficos, né? Como febre, dor de cabeça, dor no corpo. Mas algumas características particulares de algumas delas ajudam, podem ajudar no diagnóstico clínico. No caso de Zika, a febre normalmente é mais baixa e há uma prevalência importante de conjuntivite nas pessoas, além de manchas na pele, que se chama exantema. Chikungunya tem uma característica peculiar que também é ocorrência de fortes dores nas articulações, que impedem, inclusive, a locomoção das pessoas. E dengue é uma virose que se caracteriza principalmente pela eventual presença de petequias, hemorragias, etc. Então, mas de qualquer maneira, o cuidado deve ser sempre redobrado e a orientação que o Ministério da Saúde dá é que esses pacientes devem ser tratados como um paciente com dengue. Por quê? Porque a dengue é uma doença que mata e que o tratamento deve ser feito principalmente com a hidratação dos pacientes, que é uma medicação que serve para as três doenças. Agora, existe uma preocupação muito grande em relação às gestantes, né? Por conta dos casos de microcefalia associados ao vírus Zika, né? Enfim, como é que esse vírus age na gestante? Olha, na verdade, esse mecanismo ainda está sendo investigado à profundidade exatamente pelo fato de ser um aspecto inusitado que foi reconhecido somente no ano passado, né? Ou seja, a introdução do Zika vírus e o aumento de microcefalia associados à infecção, à possível infecção pelo Zika vírus. Os estudos que foram feitos até o momento detectaram a presença do Zika vírus no líquido amniótico das mães, né? E também na presença do Zika vírus em fetos natimortos, a presença no cérebro. Esse mecanismo de como ele age no organismo ainda está sendo investigado com estudos específicos que vão nos ajudar a entender melhor esse mecanismo de transmissão. Bom, nesse cenário de incerteza, é mais prudente para a mulher adiar a maternidade? Enfim, que cuidados a mulher que pretende engravidar deve ter e a mulher que já está grávida também? Isso é um aspecto importante, uma vez que essa é uma decisão que cabe à pessoa, né? O que nós sempre recomendamos é que, caso ela se decida a engravidar, ela deve tomar todas as medidas de proteção para evitar a picada de mosquitos, do Aedes aegypti. Então, medidas como, por exemplo, o uso de repelentes, repelentes, obviamente, recomendados pelo Ministério da Saúde. O uso de proteção que faça uma barreira física, como, por exemplo, calças compridas, meias, né? Em algumas situações, em caso seja possível, essas gestantes podem telar suas casas, né? Que é uma medida também importante de proteção. Ou seja, as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, além das medidas de proteção individual, é fundamental aquelas medidas de proteção no ambiente, como, por exemplo, verificar possíveis focos do mosquito em sua residência. Verificar se a caixa d'água está tampada, se a calha está desobstruída, se o pratinho do vaso de planta não está acumulando água. Ou seja, são medidas que auxiliam a manutenção de um ambiente doméstico com livre da presença do mosquito. Bem, e o bebê com microcefalia, né? Como é que ele vai ser acompanhado ao longo da vida? Enfim, como é que as unidades de saúde do país estão preparadas para lidar com esses novos casos? O Ministério da Saúde lançou um plano nacional de combate ao Aedes e o enfrentamento às microcefalias. Esse plano tem três grandes eixos, né? Um deles é voltado exclusivamente para a questão da assistência, tanto da mãe quanto do bebê. E todos os programas relacionados à atenção da mãe, como Rede Cegonha, Viver Sem Limites, que são programas especiais que já existem na rede de atenção do sistema de saúde, estão organizados e preparados para dar essa atenção ao paciente. É fundamental tanto o aspecto do diagnóstico e da orientação na mãe durante a gravidez, como também o acompanhamento desse bebê, caso ele nasça com microcefalia. Agora, uma série de informações desencontradas aí circulando nas redes sociais, enfim, na internet. O que é mito e o que é verdade? Bom, eu acho que o... eu não diria nem mito. Eu acho que é uma ação terrorista pessoas veicularem que a vacina que está sendo ministrada esteja associada à ocorrência de microcefalia. A vacina, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, eu diria que é um dos programas mais exitosos, reconhecidos mundialmente. Veicular uma informação dessa natureza, além de causar desinformação na população, pode, inclusive, gerar pânico, comprometendo, inclusive, os excelentes indicadores de cobertura vacinal que o Brasil alcança e que protege a nossa população. Então, esse aspecto, em particular, da vacinação causando microcefalia, eu considero isso, inclusive, um crime que invecula a notícia dessa natureza sem a devida comprovação e os fatos mostram que não existe relação nenhuma. Bom, em relação ao Guilhain Barret, nós temos, na literatura, a ocorrência de Guilhain Barret, principalmente durante o surto da Polinésia Francesa. Aqui no Brasil, nós estamos num processo de investigação, concluímos na Bahia com o apoio do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, já fruto dessa parceria que a presidenta Dilma já estabeleceu com o governo dos Estados Unidos. E, em breve, vamos ter, digamos, dados mais concretos, de acordo com a realidade local. Agora, em relação à evidência que existe um aumento de Guilhain Barret, isso sim existe porque nós temos relatos já na literatura e publicados em revistas de qualidade. Em relação à doação de sangue? Em relação à doação de sangue, nós temos casos, digamos, pontuais e esporádicos que ainda estão sob investigação. O importante a destacar é que o processo de doação de sangue no Brasil é um processo rigoroso, e que as pessoas, antes de doarem sangue, é avaliado as suas condições de saúde. Por exemplo, uma pessoa não pode doar em estado febril, e é feita uma bateria de testes antes dessa pessoa ser submetida à doação. Então, particularmente, o que nós temos é um caso isolado de um possível doador de sangue que está sendo devidamente investigado. Assim como a transmissão do vírus Zika por contato sexual, pelo leite materno, o que já se tem aí em relação a isso? Da mesma maneira, nós temos casos pontuais que merecem uma investigação aprofundada. É sempre bom destacar que nós estamos adiante de um novo desafio, e que muitas dessas questões ainda possuem lacunas no conhecimento, e o Brasil está fazendo um esforço, tanto com as instituições de pesquisa nacionais, quanto internacionais, para elucidar essas lacunas no conhecimento. Em relação à vacina, vai demorar mais um pouco, né? A vacina contra a Zika ainda é uma prioridade do governo brasileiro, mas que exige uma série de estudos necessários para garantir, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina que seja segura e que efetivamente proteja a população. Essa é uma das prioridades elencadas pelo Ministério da Saúde para, no menor tempo possível, resguardadas as questões de segurança, uma vacina esteja disponível para o povo brasileiro. Ou seja, essa mobilização atua em várias frentes, né? Atua em várias frentes. O que nós não podemos perder o foco é que o único elo vulnerável para evitar que as pessoas adoeçam de Zika, de Dengue, de Chikungunya, é o combate ao Aedes aegypti. Eu acho que esse é um aspecto importante, uma vez que o Brasil está fazendo, está dando um grande exemplo de mobilização. Todo o governo federal, todos os ministérios da Esplanada estão envolvidos nesse esforço. Forças Armadas, Educação, Ministério da Integração Nacional estão envolvidos, tanto mobilizando o seu público interno, como também participando ativamente em apoio aos estados e municípios. E nós, cidadãos, também devemos nos juntar aí nesse esforço concentrado, né? Fundamental. A mobilização da população é fundamental para garantir o sucesso nesse enfrentamento ao Aedes aegypti. Bom, só uma última informação. Vocês lançaram aí um 0800, né? Para ajudar a disseminar informações, é o 0800-645-3308. E tem também um site, né? Também para tirar dúvidas e divulgar informações aí para a população. A população deve consultar essas fontes oficiais e acreditar nessas fontes de informações oficiais porque elas esclarecem o cidadão sobre os riscos e as medidas de prevenção que devem ser adotadas. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Muito obrigado e até a próxima. Bem, outras informações no site do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.